O único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao rei eterno e mortal, invisível mas real A ele ministramos o louvor Ao único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao rei eterno e mortal, invisível mas real A ele ministramos o louvor Coroamos a ti, ó rei Jesus Coroamos a ti, ó rei Jesus Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés Consagramos todo o nosso ser A ti, declare coromos Coroamos a ti, ó rei Jesus Coroamos a ti, ó rei Jesus Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés Consagramos todo o nosso ser A ti, consagramos todo o nosso ser A ti, consagramos todo o nosso ser A ti, declaro e eu consagro Eu consagro todo o meu ser A ti A ti, declaro e eu consagro Ou de quem é tua vida, a minha vida é de Deus Ou de quem é tua família, a minha vida é de Deus Ou de quem é tua família, a minha vida é de Deus Ou de quem é tua vitória, a minha vida é de Deus Ou de quem é tua vitória, a minha vida é de Deus E olha o anjo com a espada de fogo, cortando e nos dando vitória E olha o anjo com a espada de fogo, cortando e nos dando vitória E quando esse anjo guerreia, a igreja reunida da glória E quando esse anjo guerreia, a igreja reunida da glória Glória, 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 glória Eu sou poder, sou eu quem faço Eu quebro a lança e desfaço o laço Eu sou poder, sou eu quem faço Eu quebro a lança e desfaço o laço Toda glória seja dada a Deus Toda honra seja dada a Deus Ou de quem é tua vida, a minha vida é de Deus Ou de quem é, 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 ou de quem é... E o fim dos tempos, olha o sinal É avivamento, é pentecostal Ele é Deus poderoso, ele é varão de guerra E se você é vaso, dá glória, dá glória É o fim dos tempos, olha o sinal É avivamento, é pentecostal Ele é Deus poderoso, ele é varão de guerra E se você é vaso, dá glória, dá glória É na unção, é na unção, é na unção Se liga meu irmão, é na unção É na unção, é na unção Se liga meu irmão Um vaso de honra, um vaso de desonra Quem é você na presença de Deus? Um vaso de honra, um vaso de desonra Quem é você na presença de Deus? Ou de quem é a tua vida? A minha vida é de Deus Ou de quem é a tua vida? A minha vida é de Deus Ou de quem é? 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 Ou de quem é, ou de quem é, ou de quem é, ou de quem é Foi Deus que me deu, foi Deus que me deu Tudo que eu tenho, foi Deus que me deu A minha família foi Deus que me deu Tudo que eu tenho, foi Deus que me deu O Espírito Santo, foi Deus que me deu Tudo que eu tenho, foi Deus que me deu A minha alegria, foi Deus que me deu Tudo que eu tenho, foi Deus que me deu Foi Deus que me deu Tudo que eu tenho foi Deus que me deu Foi Deus que me deu, foi Deus que me deu Tudo que eu tenho foi Deus que me deu A minha família foi Deus que me deu Tudo que eu tenho foi Deus que me deu A prosperidade foi Deus que me deu Tudo que eu tenho foi Deus que me deu A minha vida foi Deus que me deu Foi Deus que me deu E olha o anjo com uma espada de fogo Cortando e nos dando vitória E quando esse anjo guerreia A igreja reunida da glória Quando esse anjo guerreia A igreja reunida da glória Glória, 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 glória Vem ver o sol se bôr Oi, 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 oi Vem viajar no azul do mar Glória, 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 glória Vem ver o brilho do amor mudar a cor É tão bom A vibe que nos leva a te adorar, me faz entender Que tudo vai dar certo, eu sei que tudo vai dar certo Eu sei que tudo vai dar certo, eu sei que tudo vai dar certo Não deixarei de dizer que o Senhor é meu bom pastor Afim de adoremos porque Ele é o nosso Deus Reggae não, natureza tão linda, beleza tão bela Mas então, com uma só voz eu convido você pra cantar Reggae Santo Santo O Santo é o Senhor Vai chegando, vai regando no balanço O Santo O Santo é o Senhor Vamos chegar, vamos chegar Vem ver o sol, se pôr Vem viajar no azu do mar, rip te dap de warlord Vem ver o brilho do amor, mudar a cor, Reggae não é tão bom A vibe que nos leva a te adorar Me faz entender, quero ver E tudo vai dar certo Eu sei que tudo vai dar certo Vou profetizar, família, na tua vida Eu sei que tudo vai dar certo Eu profetizo, Deus, na tua família Eu sei que tudo vai dar certo Eu sempre no comando lá no teu trabalho Eu sempre sei que tudo vai dar certo O santo nome de Jesus lá na tua casa Eu sempre no comando lá no teu trabalho Não deixarei de dizer que o Senhor é meu bom pastor Ao fim de adoramos porque Ele é o nosso Deus Natureza tão linda, beleza tão bela Mas então, com uma só voz eu convido Quero ver todo mundo, vamos pra cima, família! Santo, oi, 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 oi Santo, yeah! Santo é o Senhor Vai chegando, vai regando no balanço Santo, oi, 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 oi Santo, yeah! O santo é o Senhor Meu pai Santo, oi, 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 oi Santo, yeah! O santo é o Senhor Santo, 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 sim Santo, oi, 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 oi Santo Quero ver geral todo mundo pra cima, família Santo é o Senhor Santo, ser o Senhor é o Senhor Se inscreva no canal Se inscreva no canal Te amo Deus A tua graça nunca falha Todos os dias eu estou em tuas mãos Desde quando me levanto Até eu me deitar Eu cantarei Da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Da bondade de Deus Tua doce voz É que me guia em meio ao fogo Na escuridão A tua presença me conforta Eu sei que és teu pai Que amigo és Eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Eu cantarei Da bondade de Deus Tua bondade me seguirá Me seguirá Me seguirá Me seguirá Me seguirá Me seguirá Eu me rendo a ti Te dou o meu ser Entrego tudo a ti Tua bondade me seguirá Me seguirá Me seguirá Me seguirá Me rendo a ti Te dou o meu ser Entrego tudo a ti Tua bondade me seguirá Me seguirá Senhor, és fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão tão bom, com todo o fôlego que tenho, Eu cantarei da vontade de Deus, és fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão tão bom, Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, eu cantarei da bondade do meu Deus, Eu cantarei da bondade do meu Deus, Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto Tu estás cuidando de mim, De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o Teu poder, Eu não preciso ver fenômenos pra crer em Ti, Não troco nossa comunhão, pelo prazer de conquistar palácios riquezas, Mas um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou, E quando a minha força se esgotar, o Teu anjo vai me alimentar, Te adorar é o que sustenta-me de pé, Eu não vou, não vou perder a guerra, Te louvar em meio às tentações, É mais que estratégias, posso não ver o amanhã, Mas hoje eu sei que esse deserto vai chegar ao fundo, O Senhor está cuidando de mim, Eu não preciso transformar pedras em pães para provar, E no deserto Tu estás cuidando de mim, De um lugar alto não vou me lançar, Só pra demonstrar o Teu poder, Eu não preciso ver fenômenos pra crer em Ti, Quem é Jesus? Como entender o Seu amor? Quem é Jesus? Como entender o Seu amor? Mesmo sendo Deus, como o homem se humilhou, No deserto Tu venceu, no paraíso eu fui reprovado, Quem é Jesus? Como entender o Seu amor? Será que Ele é apenas um meio para que os meus sonhos possam se realizar? Será que Ele é o fim da minha busca? A razão do meu viver? Será que Ele é o detalhe que falta em mim? Ou será que Ele é o sentido da minha vida? É verdade, Senhor? Mas venha, ó Deus, e limpa o meu coração! Riquezas terrenas, Riquezas terrenas, tesouros eternos, Quem é Jesus? Declare! Cheio de imperfeições, Cheio de imperfeições, eu sou! Ele é o amor do Senhor, Oh, vem Deus, Oh, vem Deus, Mas venha, ó Deus, e limpa o meu coração! Riquezas! Riquezas terrenas, tesouros eternos, Quem é Jesus? Ele é o sentido da minha vida Ele é a razão do meu viver Na cruz tu me amou, chamou-me pelo nome Ele é a mais linda história de amor Ele é o sentido da minha vida Ele é a razão do meu viver Na cruz tu me amou, chamou-me pelo nome Ele é a mais linda história de amor Oh Deus, a mais linda história de amor Jesus é a mais linda história de amor Oh Senhor, tu não é um meio Senhor Para que eu possa conseguir aquilo que eu quero na minha vida Tu não é um meio, tu não é a ponte para eu chegar A realizar os meus sonhos Tu é o sentido da minha vida Tu é a razão do meu viver Oh Senhor, a minha vida É a tua presença É o toque do teu amor É a habitação da tua graça, da tua glória Oh Senhor, mesmo cheio de imperfeições Mesmo cheio de limitações O Senhor me amou O Senhor te amou O Senhor nos amou com amor incondicional E nos chamou para estarmos perto da sua presença Perto da sua glória Pois Ele é a mais linda expressão de amor A mais linda história de amor E essa história Ele quer viver Conosco Pai, aonde eu estiver Eles estejam comigo Disse Jesus na oração que fez ao Senhor Ao Deus Todo-Poderoso Apresente seu coração diante do Senhor E declare que Ele é o sentido da sua vida Nós não queremos te usar mais, Senhor Como um algo, como uma ponte Para chegarmos ao lugar que nós desejamos Tu não é um meio Tu é o fim da nossa busca Quando nós encontramos o Senhor Encontramos tudo, Senhor E nós entendemos isso nesse lugar E nós entendemos isso nesse tempo Tu é o motivo da nossa vida Tu é a nossa gratidão Tu é a nossa salvação Tu és o princípio e o fim Declare, Ele é Ele é O sentido da minha vida Ele é Jesus é a razão do meu viver Na cruz Tu me amou Chamou-me pelo nome Jesus é A mais linda história de amor Sim, Senhor Sim, Senhor Obrigado porque o Senhor nos escolheu E nós estamos aqui, Jesus Quem é? Quem é Jesus? Como entender o seu amor Deixemos que o Espírito Santo Diga pra nós Quem é Jesus? Aleluia Sei que os teus olhos Sempre atentos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Meu Pai Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não te longe Nunca mudaste Tu és fiel Eu sei Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu posso enfrentar o que for Eu sei que luta por mim Teus planos não podem ser mudados Minha esperança Minha esperança é essa Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver O impossível acontecer Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus que não é homem pra mentir Deus que não é homem pra mentir Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu sei que vai, sim Senhor, aleluia O meu combustível Pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é que sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Não tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo A força e o ânimo que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desistir o motivo é que sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Jesus Jesus És o meu alívio Tudo que eu não desistir o motivo é que eu não desistir o motivo é que sempre esteve aqui Nos piores momentos Nos piores momentos Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Senhor, tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas, pois o meu julgo é suave e o meu fardo é leve alívio. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu, filho eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 filho vem ser meu, filho eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que me queres Deus? Tanto assim, se contra o céu peguei e contra ti também? A minha vida eu destruí, como errei? Por que me queres tanto assim, meu pai? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu, filho eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 filho vem ser meu, filho eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim, assim diz o Senhor? Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar, eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer deite base de honra, eu vou envergonhar os que te somam, vou te dar vitória. Por que me queres tanto assim, meu pai? Por que me queres tanto assim, filho eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu, filho eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 um filho vem ser meu, filho eu quero ser teu Deus. Obrigado Jesus, tu és maravilhoso, porque eu te amo. Assim diz o Senhor para mim e para ti, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor da tua vida. Glória a Deus, eu sou o teu Pai, aquele que caminha contigo, o Deus que salvou a tua vida, o Deus que mudou a tua história. Eu sou o teu Senhor, alegraibus, alegraibus do Senhor. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou milagre e estou aqui Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou milagre e estou aqui Usa-me, eu sou o teu milagre Usa-me, eu quero te servir Usa-me, eu sou a tua imagem, Senhor Usa-me, ó filho de Davi Usa-me, ó filho de Davi Aquilo que parecia impossível Usa-me, ó filho de Davi Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou milagre e estou aqui Eu sou o teu milagre, ó filho de Davi E eu sou o teu milagre Eu sou o teu milagre Eu sou a tua imagem, ó filho de Davi Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problemas que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Esse rio que emana lá da cruz Do lado de Jesus Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Esse rio que emana lá da cruz Do lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou milagre e estou aqui Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou milagre e estou aqui Sou milagre e estou aqui Sou milagre e estou aqui Sim Jesus Somos todos O milagre do Senhor Obrigado Jesus Aleluia Aleluia Jesus Tu és maravilhoso Senhor E nós te adoramos meu Pai Por muito tempo me calei Estive em silêncio Por muitas vezes quis me levantar Mas não consegui Tentaram me fazer parar Desistir de viver os sonhos teus Eu chorei Tem sido tão difícil pra mim Sou pequeno demais Pra te entender Minhas virtudes, meus anseios Meu jeito de viver Sou pequeno demais Ajuda-me Me ensina a ouvir a tua voz Me ensina a ouvir a tua voz Me chamar Vem filho meu Os meus pensamentos A cada momento Me diz que eu preciso voltar A casa de Deus Na casa do Pai O homem chora Na casa de Deus As forças se renovam Na casa do Pai Eu sou feliz O homem chora O homem chora Na casa do Pai Eu sou feliz Eu sou feliz Estou aqui Cante Pra nunca mais Pra nunca mais Seguir em outra direção Pra nunca mais Eu ver você Chorar por mim Eu voltei Eu voltei Ajude-me a seguir com fé Aleluia Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim E diz que me aceita Como Um filho teu Mais uma vez Mais uma vez Cante Estou aqui Estou aqui Pra nunca mais Seguir em outra direção Pra nunca mais Pra nunca mais Eu ver você Chorar por mim Eu voltei Ajude-me a seguir com fé Oh glória Olha pra mim E diz que me aceita É como Um filho teu Tornai-vos para mim Diz o Senhor E eu me tornarei Para vós outros Vinde a mim Diz o Senhor É tempo de nos voltarmos Para o Senhor É tempo de voltarmos Os nossos corações Ao nosso amado Aquele que desde o princípio Nos amou E nos escolheu Como seus filhos amados E ele disse Tornai-vos para mim Filhos meus É tempo De entregar-lhes Os vossos corações Nas minhas mãos É tempo de andarmos juntos É tempo De colheta É tempo de santidade É tempo de vida com o Pai É tempo de deixar o coração Queimar Queimar de amor Por ele Chorar por mim Eu voltei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Vamos voltar Ajude-me a seguir com fé Olha pra mim E diz que me aceita Como um filho Teu E certamente O Senhor O Senhor está nos esperando De braços abertos Aleluia Obrigado Obrigado Jesus Por tão grande amor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Todo dia eu agradeço Pelo sol nascer Todo dia eu agradeço Pelo que comer Meu pai Todo dia eu agradeço Eu oro a Deus E agradeço a Jesus Pelos dias mais difíceis Que esteve comigo Trago num peito A lembrança De tudo que eu vivi Menino ensinado Bastante pra não desistir Bastante pra não desistir Oi, 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 oi Desde pequeno Menino do campo Crescendo e aprendendo A cada estação que passou Muita história pra contar de vida Mas todo dia eu agradeço pelo seu amor, Senhor São tantos os teus livramentos que eu não me esqueci E eu que não conhecia o teu amor, Senhor Um dia a tua salvação se revelou pra mim Mudou tudo dentro de mim Vida eterna me fez enxergar Sabendo que o coração alegre a formoseia o rosto Eu te agradeço Vamos lá, família! Eu te agradeço, pai Por minha família Eu te agradeço Por ter morrido a minha morte E para que eu pudesse viver abundante a sua vida Eu te agradeço Por ter morrido a minha morte, Jesus E para que eu pudesse viver abundante a sua vida Eu te agradeço Por ter morrido a minha morte, Jesus Para que eu pudesse viver abundante a sua vida Obrigado, meu Senhor Obrigado, meu Senhor Manhã de sol Céu azul Levanta os olhos A vida me chama para ver o mar E adora o autor da vida Desfrutar das belezas Desfrutar das belezas de Deus Depois do cor da terra Criaste a minha vida Abriste os meus olhos Hoje posso ver Manhã de sol Manhã de sol Céu azul Levanta os olhos A vida me chama A vida me chama A vida me chama Jesus A vida me chama A vida me chama Mas no princípio Deus criou o céu Ou diga lá Ou diga lá E a terra Ah, no princípio Deus criou a luz Reggae, reggae E a fonte das águas Pra jogar lá em cima Quero ver, família Montanhas, vales e florestas A vida me chama A vida no mar E as aves do céu a cantar E o homem foi criado imagem e semelhança de Deus Mas no entanto ele não percebe Busca alegria Em noites vazias Vivendo a fantasia de uma ilusão Que não se acaba Na, 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 nao Quem será contra nós, ou se Deus é por nós, meu rei? Quem será contra nós, ou se Deus é por nós? Quem será contra nós, ou se Deus é por nós, meu rei? Quem será contra nós? Legenda Adriana Zanotto 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 Deus é bom, Deus é bom demais A presença do Senhor me satisfaz Ele opera milagre Eu acredito Que pode mudar sua história Eu acredito Que faz de você vencer Eu acredito Que Jesus Cristo é o Salvador Eu acredito Oh glória Oh glória A ele toda glória Oh glória A ele toda glória Oh glória A Ele toda glória Oh, glória A Ele toda glória Quando Deus opera e tua vida muda A Ele toda glória Pro seu vaso enxerga e se esvaziar A Ele toda glória Como os menos que nada Ele é tudo pra nós A Ele toda glória O inimigo perdeu e a vitória chegou A Ele toda glória Deus é bom Deus é bom Deus é bom demais A presença do Senhor me satisfaz Deus é bom Deus é bom Deus é bom demais Ele é maravilhoso A presença do Senhor me satisfaz Ele opera milagres Eu acredito E pode mudar sua história Eu acredito Ele faz de você descedor Eu acredito Que Jesus Cristo é o salvador Eu acredito Oh, glória Oh, glória A Ele toda glória Oh, glória A Ele toda glória Quando Deus opera e sua vida mudar A Ele toda glória Deus é bom Deus é bom Deus é bom Deus é bom demais A presença do Senhor me satisfaz Deus é bom Deus é bom Deus é bom demais Ele é maravilhoso A presença do Senhor me satisfaz Deus é bom demais Deus é bom demais Tchau, tchau.